muito bem segunda-feira aí forte abraço para a nossa audiência o Samy é muito participativo principalmente quando ele viaja com o querido sogro dele que ele não gosta muito de falar mas é verdade ele me mandou a pauta e é uma pauta ele mandou ele falou fala dessa pauta e essa pauta realmente viralizou que eu achei sensacional. A resenha tá fraca e o Emílio falou, dá a força. Mas é justamente. Não, e ele fala que ninguém ajuda ele. Não, agora vocês estão muito mais participativos. É muito ingrato. Não, vocês melhoraram. Eu posso... Vocês melhoraram. Boa, professor. Melhore. Não é, Alba? Como colocam pra baixo na linha de guia? É isso aí, eu entendo. É que transferiram pro Alba, graças a Deus. Mas vamos lá. É o seguinte. Tá, linha de guia que só fala do filme do Godzilla, pô. Mentira. Não é verdade. Hoje ele trouxe a pauta da... É o Godzilla, o Superman e o Marvel. É que ele precisa encaixar um linhagem guia, uma nerdola. Exato. O quê? Nerdolagem. Porque a pauta dele é relacionada a isso. Mas é o seguinte. Vamos para o que está viralizando o Morgadão. Vamos lá. Piru gigante esse tema. E falo isso porque o Cajuru disse numa entrevista... O Cajuru... Tá completamente... Foi uma... Eu nem sei se a gente pode passar. Não, acho que pode. Pode? Pode. Bom, ele deu uma entrevista no podcast. É um podcast. É um podcast. Você já falou aqui, se alentou que quando o cara vai no podcast, ele fala demais. Fica muito tempo. O Cajuru também fala muito. A gente não sabe o que é verdade ou mentira. Porém, ele disse que o Silvio Santos... Preste atenção. Uma jaroga. Levava as mulheres... O Silvio é conhecido como jaroga. Para Miami. Jaroga. É o cenoura bravanel. Roda aí, o Cajuru. Cenoura bravanel. Fala que ele tem um pirulito enorme. Cenourão. Roda aí. Vai lá. Eu respondi uma pergunta em um programa nacional, que eu não vou nem dizer o nome, onde se questionou o Cajuru, você é sincero demais. É verdade que o Silvio Santos tentou comer a Galisteu? Que isso. E brigou com ela por causa disso? E eu falei, não. É verdade que o Silvio estava afim dela. Queria passar um sábado com ela em Miami. Que é o que o Silvio fazia de vez em quando. Ele nunca ficava com uma mulher dois dias. Ele levava a mulher para Miami, de sábado para domingo e voltava domingo. Então era uma noite só. E ele pegou muita gente, evidente. Até porque aquilo que mulher gosta de documento, o Silvio tem maior do que todo mundo. Tanto que a Hebe falou para a Galisteu. Você gosta disso. O Silvio tem isso aqui desse tamanho. Você acha que eu não dei para o Silvio quando era nova? Como é que eu dei? O cara está falando da Hebe que... Eu morri de rir. Se eu tiver mentira... Ele só acabou com a televisão brasileira em 30 segundos. É a Hebe, o Silvio... A Hebe não está mais entre a gente. É Hebe, eu não sei como se defender, coitado. Mas ele vai falando barbaridades. Meu, que coisa. Mas não precisa, porque tem coisa que é no off, né, meu amigo? Eu sou contra... E no podcast. No podcast. Para acabar o podcast. Porque você não sabe quanto tempo ele estava lá. Ele podia estar 5 horas lá. Estava cansado. É igual quando você vai na polícia, que você fica horas fazendo a interrogação. E a última assinatura você faz de qualquer lugar. Interrogatório. Paulo Cajuru. Você há de convir que a gente tem uma amizade até. Ele é completamente... Um abraço no Cajuru. O cara falou... Pergunta para a Hebe. A cenoura Bravanel. Mas ele já se expôs, né? Lembra que ele deu entrevista para a própria galera. Minha opinião é Boca Louca, meu irmão. Meu Deus. Eu tenho um negócio desse tamanho que não funciona. Sou Boca Louca. Aliás, ele tem as... Ele é senador da República. Ele é senador. E ele tem tatuagens que tem uma foto que eu selecionei que eu acho que... Um é o da Atena. Já já vai fazer a cenoura Bravanel. Outra é a loira do banheiro. A outra... A Galisteu. A Galisteu. Era para ser a Galisteu. E quem que está no meio? Tinha a Cláudia Leite. Flávio Dino. É o Álvaro Dias. É o Álvaro Dias, né? Não tinha a Cláudia Leite? Acho que ele apagou porque ele brigou com a Cláudia Leite. Ele meteu o Álvaro Dias em cima dela. É o da Atena ou é o Carlos Nascimento ali, o primeiro? É o da Atena Moço. Ah, jovem. É o da Atena jovem. A Atena não parece. A Atena Tim. Cajuru é muito louco. Ai, mano. Um abraço para o Cajuru. Que fez as tatuagens dele. Eu tenho uma teoria. Qual seria ela? A sociedade está doente. É, isso eu concordo. Mas não é um ou outro. É muito. 90%. Não é um ou outro. É? Todos. Um todo. É. Acho que o cara quer render. O Cajuru, ele... Não, não, não. Não, mas o Cajuru... É completamente. Cajuru está com o olho para lá. A sociedade está com problema. Está. Se você observa, precisa fazer uma análise muito profunda disso. Todos nós. Todos nós. De fato. Está virando cerveira. É o nosso bicho aí. O animal. É boa essa pauta. É boa pra caramba. Boa, Saminho. Seguinte, só para alincar com a sua pauta, o Beto, e com o Samy, eu achei muito interessante isso aqui que a Amazon lançou agora. Vai lançar, né? Um app que transforma a palma da mão em meio de pagamento. Putz. A Amazon One vai usar inteligência artificial para registrar a estrutura das veias e associá-la ao cartão de crédito configurado na conta. A palma da mão também vai servir como meio de entrar em shows, em partidas esportivas. Então, é uma sacada da Amazon. Você sabe que na China tem o WeChat, que o Samy conhece muito bem. O grande problema é que é também um aplicativo para você comprar as coisas, mas você fica cada vez mais controlado por alguém. E aí você já também facilita o trabalho do ladrão, né? Não, é só cortar a mão. Só cortar a mão. Na verdade, é outra ideia. A ideia é usar a mão para evitar exatamente o que você está falando das falsificações. Porque você tem o reconhecimento facial quando você vai entrar no aplicativo e a mão... Só se o cara cortar a tua mão, é óbvio. Lógico. Aproveita e dá ideia. Se o cara te sequestrar, ele pode pôr tua mão para pagar. Então, se eu estiver devendo para você, eu posso enfiar um tapa na tua cara. Pode, que você já está pago. Está bem pago, beleza. Muito pago. Ótimo. Olha, agora tem uma coisa que me assustou muito e a gente fala muito da América do Sul aqui. Não, sério. Me assustou de verdade. Você sabe que a gente gosta de viajar para lugares na América do Sul. O Samy é um amante dos aeroportos. A última que ele fez faz tempo foi para a Maldiva, mas ele nunca mais viajou. Mas se você for para um lugar que eu vou te falar agora, cinco turistas foram sequestrados e mortos numa praia muito bonita no Equador. Tem até a imagem da praia. Também o cara vai para o Equador. Eu sei, Emílio. O Equador está uma situação difícil. Mas mostra a praia, Luquinha, que eu te mandei aí. E foram seis adultos e cinco crianças equatorianos ali, nessa praia muito bonita, que haviam chegado no balneário de Ayampé na tarde da quinta-feira. Então você vai lá viajar, curte com a sua família e pode ser sequestrado. O Equador, a gente já mostrou aqui algumas vezes, vive um drama terrível, segurança pública e até os políticos lá... Candidato a presidente. Exato. Mataram o candidato a presidente. Você lembra quando o cara ia votar? Escoltado. Escoltado. Negócio muito assustador. Em vários lugares a gente vê a violência e a gente fica muito assustado. Aí, tomem cuidado se você quer visitar o Equador. Venezuela também não recomenda, Milhão. Tá certo. Já foi um ponto turístico caracas e por aí vai. Não foi? Não, é verdade. A gente viajava para a América do Sul. Tá dando dicas boas. Dicas de viagens. Tem um programa aqui na Jovem Pô, que chama Arrumando as Malas e tal. O que você pode fazer o programa. Posso participar. Adoraria. Zuzi Milhas. Zuzi Miami. Danny Miami. Danny Miami. Zuzu pelo mundo. Mandei o projeto, gostaria muito. O Companhia de Viagem é uma possibilidade. Zuzu pelo mundo. Olha, estamos aqui hoje na Tailândia. Uma comida fantástica na Tailândia. Adoro. É que harmonização. Os tailandeses têm cada curiosidade. Ele é Cida Marques. Muitas coisas maravilhosas na Tailândia. O tempero da comida é excelente. Pode fazer um programa. A gente foi para o Equador, falei da Venezuela. Mas eu preciso falar da Argentina, porque é um assunto que o Segredo não está mais para comentar. Mas ele me manda sempre a pauta, que é a motosserra não para. O governo argentino corta gastos, Samidana, com estatais em mais da metade. O investimento em empresas estatais caiu 53% no primeiro bimestre do ano. E a oposição tem um apoio de corde gastos. Mas o que acontece? Tem um questionamento sobre isso. Porque o que o Millet está fazendo? Apesar de fechar a torneira, me parece que ele vai gastar um pouco mais de dinheiro. Você lembra da treta que eles têm agora de novo com a Venezuela? Sim. Falou também da Colômbia. E ele está investindo, meu querido Emílio, em 24 caças F-16 da Dinamarca. E é uma aquisição que não é barata. 664 milhões de dólares para a segurança da Argentina. Por que ele está investindo em caças? Não sei. Uma guerra? Você não tem a menor ideia. Uma guerra? Está se arbandando. Não, o que ele está metendo, a gente está vendo que existem vários blocos da política. A Venezuela, ela é interessante para a Rússia, nos Estados Unidos. O Millet fala muito. Será que ele está preocupado com uma possível guerra? Putz! É verdade. Ou não? Ou só? Por que o cara vai comprar um caça? Fica uma interrogação, Samir. Sim. Vamos fazer de Uber. Não sei. Saiu uma notícia também da Argentina que o Millet já demitiu 24 mil funcionários públicos nos 4 meses. Os companheiros. Os companheiros já estão fazendo... Nesse sentido, ele vai muito bem. Os companheiros estão fazendo documentário já, como o Millet estragou a Argentina em 3 meses. Em 3 meses, ele destruiu a Argentina. É verdade. O documentário da companheirada. Já está pronto o documentário. Em 3 meses, a pobreza da Argentina... Ah, leva um tempo, cara. A Argentina 247. Não, o que eles fizeram em 50 anos... Não valeu nada. Não valeu nada. Esses 3 meses que importam. A riqueza da Argentina. A Argentina era um lugar muito rico. Era a Europa da América do Sul. Há 3 meses atrás, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Era uma loucura. Em 3 meses, esse cara entrou aí na extrema direita. É ultra direitista. Em 3 meses, ele destruiu a Argentina. É impressionante como é que um cara... A velocidade que ele destruiu. Vocês lembram da Argentina pujando? Estava louco. Com o Fernandes com bigodeira. Estava voando. O Kirchner. O Fernandes. Picanha para todo mundo. Para isso, próspera. Da América do Sul. A gente sempre falava aqui... Olha a Argentina, olha os... Queremos ser iguais. Tem que copiar a inflação da Argentina. É inacreditável o que este homem fez para a gente. Verdade. Certo que o Maradona. O que mais? Boa. É uma pauta muito interessante, inclusive, para a nossa audiência. Não, fale isso. Verdade. A gente tem uma audiência um pouco 60 a mais. 60 a mais. Quem falou isso? Eu fiz uma pesquisa. É? Uma pesquisa com tudo. Pesquisa errada. A gente tem uma audiência qualificada e 60 a mais, você pode ver pelas segretes. É verdade. São mulheres mais velhas. Mas isso é do argentino, pô. Aqui no nosso programa... No nosso, não. Juventude. Tem a juventude. Põe a nossa audiência. Pode colocar. Só jovem. Põe a nossa audiência. Vamos ver. Põe a audiência. Onde o Delari chegou tarde. Onde o Delari chegou tarde. E ele não produziu. E ele não fez. Não pôs. Não, mas tudo bem. É uma audiência que é qualificada e tem senhoras e senhores, né? Moças e rapazes. Eu tô falando isso... Moças e rapazes. Moças e rapazes. Samy, você viu o que vai acontecer com o remédio? Vi. Aumenta na cabeça. O preço dos medicamentos de todo o país. Qual é? Hoje? É o primeiro de abril hoje. Agora, 4,5. 4,5% mais caros a partir... Que foi agora, domingo, segunda-feira, já começa. Valedor. Esse percentual foi definido pela... Por quem? Pela Câmara de Regulação. Exatamente. E agora, Samy Daniel? E agora, quem precisa de remédio, vai pagar mais caro deixando menos dinheiro pra gastar com outras coisas. A não ser que você conheça o Sidney, da outra válvula. Que sempre tem bons descontos. Mas é isso aí. Aumenta um aumento significativo. A gente vê aí. Sempre tem uma notícia que a gente fica um pouco mais triste. Mas 4,5% pra quem compra e consome remédio mensalmente não é uma brincadeira. E tem remédio caro, né? 4,5% com remédio caro é muito caro. É. Então é isso aí. Se cuidem. Mais uma? Mais uma? Você? Mais uma. Pode ir. O Delário até me sinalizou, ok? Pra não olhar mais pra ele e pra eu seguir aqui o bonde da comunicação sozinho. Ele sempre dá o toque. Cadê nossa audiência? Audiência você vai colocar ou não? Na tela? Cadê? Já tem? Nossa audiência é jovem. Você pode... Os que ligam a internet, né? Olha lá. Tem uma pessoa. Tem uma pessoa. A Gildinha. No Brasil. Olha a Gildinha que juventude. Olha lá. Gildinha. Já é uma idade da louca. Tá vendo? 40 mais. Que idade você tem, Gildinha? Quer ver? Que idade você tem, Gildinha? 30. 30? Nossa audiência tá nessa fase. Tem um maromba, Lau. Quantos anos você tem, maromba? Acabei de ligar no YouTube. Vocês perguntaram da plateia. Não é possível. Cadê essa plateia, gente? É, o Delário. O Delário chegou tarde. O Delário. O Delário chegou tarde. Eu tô na casa dos 30. 30 anos. Eu tô na casa dos 30. Tá vendo? É nossa audiência. Olha o Marofa, Lau. Marofa tem quanto? Quanto você tem, Marofa? Eu tenho 40, Emílio. 40. Olha o Marofa. Tá gasto também. Rodou murchão. Calma, Dedê. Não tá desgastado, não. Tá bem. Quem mais entrou aí? É, é uma audiência... Não é jovem. O pasteleiro, quando é pentão, não entra. Não é 14. Olha o pasteleiro. Entrou. Olha o pasteleiro. Não foi falar, hein, Thay. O pasteleiro subiu agora pra... Tá brigando com a média. A média. Cheirando óleo. A média agora ferrou a média, pô. É, então. Mas é que é a turma que o único véio que mexe na internet é o pasteleiro. Que é o neto dele, o bisneto, que deixa arrumado pra ele. Mas é... Muito bem. Aldo. 1 a 0, Reginaldo. Muito bem. Estão falando, é, agora o Abel ficou bravo. Vamos ver, calma. O Abel foi engolido. Essa turma joga de salto alto, esse Palmeiras também. Palmeiras, Palmeiras tá com salto alto. Põe o bicho. Entra o animal mesmo, Palmeiras. Entra o animal. Olha lá. Agora ele tá mais felizinho. O animal. Tá alegre. Sambando, isso. Sambando, animal. Sambando. 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 Sambando, animal. Eu acho que é o Carine que tá nessa fantasia. Muito bem. É isso aí. Vamos do que, Zuzi? Posso mais uma? Só pra gente complementar. Posso mais uma? Pode fazer quantas você quiser, que tá muito bom o seu quadro. Muito obrigado. Mas o Zuzu, você carimba, ele fica melhor ainda. Ó, a gente tava numa discussão várias vezes nesse programa sobre a taxa de natalidade. Então, isso aqui é alguns apresentadores que tem poucos filhos. Ou nenhum. Ou nenhum. Morgado não tem filho. Não tem. Taxa de natalidade. Baixa. No Brasil? No Brasil e no mundo. No Brasil caindo assustadoramente. E aí, ó, você falou. A gente vai ficar com uma sociedade velha, pobre e socialista. Quem vai pagar a conta? Adivinha. Então, os jovens não tão ganhando o que eles ganhavam. Sim. Imagina, então, tendo novos filhos e só velhos. E os jovens tão ficando mais burros. Muito. Incrível que pareça. Burro preguiçoso. Os jovens, o QI está diminuindo da juventude. Da população jovem. Por que será? Por isso que eu não quero colocar mais um aí. Eu não tenho a menor ideia. Porque joga tudo no Google. Também. Não é isso, Amir. Muita rede social. Mas o Google não tem nada a ver com isso. O Google não é o culpado. Lógico que tem. O cara pega e vai fazer um arroz. Ele não sabe fazer arroz. Exato. Ele vai no Google. Não tem culpa ao fazer arroz. Mas você acha que isso diminuiu o Google aí? É preguiça de se virar. O Waze também é outra culpa. Aí, ó. Também. Ninguém mais sabe chegar. Mas isso não é o QI. Tem gente que não sabe chegar em casa. Mas isso não é o QI. Lógico que não faz parte. O QI não desenvolve. Lógico que não faz parte. O QI não desenvolve. O cara... Tudo pronto. O cara... Como você chega em casa, o Waze? Tem gente que não sabe chegar em casa. Mas se fosse isso, o Marcelo ia ser muito mais inteligente. Mas é. O pré-histórico ia ser um gênio. E é tudo só Einstein. Mas quem disse que ele não era pra época? Ele é um gênio. Eu acho que o nível... Como é um gênio? Lógico que ele foi um gênio. Como que ele descobriu que ele tinha... Não. Pera lá. Dá uma segurada. Se a culpa é do Google... Vou dar um tiro em você. Se a culpa é do Google... Sim. Antes do Google, a gente ia ser tudo Waze. Então, mas como que a gente chegou no Google? Me fala disso. No próximo programa. Agora vamos lá. Existia a Barça. A Barça. Exato. Você tinha que pegar um papel e ler. E absorver o conhecimento. E eu acho que o que vocês estão falando aqui é a distração de rede social. É uma discussão boa. Eu digo o seguinte. Escrita. Eu falo pra vocês uma coisa que eu tenho certeza absoluta. Diga. Metade de todos os problemas da vida estão aqui. Sem dúvida. Mais da metade, eu acho. A metade. Metade dos problemas da sua vida estão aqui. Se você pegar isso aqui e não usar, acaba metade dos seus problemas. Exato. Pode escrever. É. Eu acho também. É que todo mundo... É que é gostoso. E facilita. Mas também as pessoas vão pra trabalhar. Não, não. Mais metade dos seus problemas estão aí. Sim, sim. Mas você usa pra trabalhar. Esse negócio aí que os caras falam de ansiedade, não sei o que. Metade tá... Com certeza. Absoluta. Então... Nível de dopamina que você recebe. Ninguém quer parar. É, ninguém quer parar. Vicia, né? É. Mas a questão maior... A juventude tá mais retarda... Você falou que tá meio retarda? Eu... Por isso que eu não vou pôr mais um no mundo aí, né? Ah, que isso. A gente queria um morgadinho. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa ele lá. A questão maior são os idosos que ninguém tem paciência para cuidá-los. Certo. Se você é velho, tem a sua independência financeira igual o Samidana pra... Que não é fácil. Não tenho. É. Não é? E aí eu trouxe essa pauta, você vê que ela gera muita discussão aqui, que é no Japão. O Japão, pra você ter ideia... Japão. 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 O mercado de fraldas para bebês estão perdendo espaço para as fraldas dos idosos. É, big fraud. Uma das maiores fábricas japonesas do setor está mudando o público-alvo depois de suas vendas para bebês caírem de 700 para 400 milhões. E a taxa de natalidade lá, o governo japonês, ele está incentivando os casais a ter filho. E usar fralda velho é... Porra, eu usei no hospital. É uma puta humilhação. É muito ruim. O saco, você não sabe onde você coloca o saco, né? Eu usei no hospital fralda. O hospital te obriga a ser humilde. Mas olha que interessante. Você sai humilde de lá. O hospital é um negócio... Você colocar uma fralda não é fácil. O Alba está aqui agora. Eu estou ligado. Eu já sou praticamente profissional em medicina. E você trouxe essa pauta. Você usa? Você usa até hoje. A outra propaganda é da Pampers. Faz gracinha para você ver. Faz a hora que chegar a tua hora. Ninguém vai cuidar de você. Quando tu tiver que usar fralda na testa, tu vai ver se... É. Mas o que você falou é verdade. Porque só no ano passado, para você ter uma ideia, o número de nascimentos no Japão atingiu o menor nível da história. Mais de 10% da população tem mais de 80 anos no Japão. Mas você sabe qual é o grande problema? O grande problema disso é que a sociedade se destrói. Sim. Porque você não tem mais mercado de trabalho. Sim. Você não tem mais gente produzindo riqueza. Sim. O Japão ainda sobrevive. É rico. Porque é rico. É rico, mas está gastando toda a riqueza. Muito. Tem gente que fala... Ah, o mundo. O mundo tem muita gente. Tem muita gente mais ou menos. Porque a sociedade está... A Europa está envelhecendo. Está envelhecendo muito. Aí você não tem como gente trabalhando para você. Força de trabalho. Força de trabalho. Para bancar os velhos. É isso. O Brasil já está mudando. Já está a pirâmide etária. O Brasil está mudando. O Brasil... 60 a mais já é acho que 17%. Antigamente 15%. 15 a... Que é a primeira, né? De 15 a 13%. O Brasil tem mais de 15 a 30%. Desse último censo, né? Eu não sei o número... Exato. O número exato. Tem menos gente nascendo e mais gente envelhecendo. É fato. Não. Aqui ainda nasce mais ou menos. É. Aqui ainda nasce. Ainda cresce. É, mas já perdeu o grande boom e já foi, né? O grande boom já foi. Itália... Só ver. Decresce. Europa toda. Não, Europa toda. Mesmo os Estados Unidos decresce muito. Pô, imagina. A Pampers do Japão está vendendo fralda para idoso. Japão é velha arada. Então. Tudo bem. Impressionante. Aí, ó. Essa foi a resenha trazendo informação. Essa foi a resenha. Conteúdo... Terminou triste, né? Terminou triste, mas com uma informação fantástica. Não tem uma notinha. Sabe qual que é? Sandra Neyberg, para terminar com um sorrisinho. Tem a história da... Jornal Hoje. Que deselegança. Tem uma homenagem. A última... A última notícia é engraçadinha. Olha, tem algumas pautas para serem pinceladas. Eu tenho uma gracinha. Pois não. Um gracinha. O nosso jornal hoje vai terminar assim. Que deselegança. Fazer uma pegadinha com o Samidana, pode ser? Pode. Pode, claro.